E aí galerinha, beleza? Quem não é inscrito no canal, galera, já se inscreve e deixa aquele like maroto Porque o que eu tô trazendo hoje aqui, galera, é um conserto de celular aí Então já vai vindo aí quem quiser aprender a consertar celular Vai tá na descrição do vídeo aí o curso de conserto de celular Pra você aprender a consertar todo tipo de celular Então fiz o conserto de celular básico aqui, né? Tô consertando celular básico, mas quem quiser aí abrir sua assistência técnica, né? Já é uma boa opção Tá aqui, ó, consertei esse apocatel aqui E agora vamos pro vídeo, galera E aí vamos começar agora aqui Aqui a placa Eu tô até sem luva aqui, galera E quem quiser comprar luva é bom Não quer evitar queimar a placa ou algum componente Nossa mão O cabo tem 5V, né? Passa energia, pode queimar a placa Pode afetar Aqui é a carcaça dele Mas aí, galera, você pode botar a mão Em um negócio de descarregar Aqui é o display O display dele Foi danificado Aqui tá quebrado, mas não dá pra ver, né? Aqui, ó Nessa direção de o vídeo que tá quebrado aqui Que furou a tela Furou ele também Acabou quebrando tudo dele aí, ó Ele abriu Ele não é pra abrir desse jeito E quebrou O carro é pro catel Catelzinho E ó Descarrega energia, alguma coisa Que eu acho que já dá pra descarregar energia Mas é bom comprar luva Que aí você evita queimar qualquer componente De qualquer aparelho que você estiver consertando Vou guardar a caixa E aí, galera Também você aprende no curso Só consertar tablet também Aqui é a caixinha dele É de som Microfone Microfone não É alto-falante Microfone, alto-falante É pra escutar alto-falante, né? Vou botar ali Aí já eu despedi ele de novo, né? Display com a tela completa Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Tira isso aqui Pronto, agora vamos ver aqui Como é que eu vou encaixar aqui Deixa eu tirar ele daqui E tem que ter bem cuidado quando pegar Porque Ela não danifica a placa Assim a placa O display aqui Completo aqui com a base dele E aqui como é que encaixa aqui Tem duas fitas pra encaixar aqui E a fita do display e do touch Pronto Pronto Vou virar aqui agora Vamos ver se eu consigo ficar só esse Tá vendo aqui como eu tô evitando tocar na placa, né? Vou encaixar essa fita aqui Fazer conseguindo Pronto, consegui Aí aqui, ó Que é a caixa de som Que é o alto-falante E Câmera Bateria ali Tá isso Vou encaixar essa capinha aqui Agora que é pra gente ligar ele Pra ver se ele tá ligando normal Pronto Pronto Agora vamos ver se tá ligando Pronto Agora vamos ver aqui Vou apertar aqui Ó Ó Ligou normalmente Tá vendo, galera? Show de bola aí Ligou Agora O próximo passo aí É montar ele todo Botar os parafusos E A capa ali E é Funcionando Vamos fazer mais um teste nele E agora eu vou tá E a chave aqui Faz ali, galera Ó Sem a capa ali Não vai ligar aqui Ó O outro Nosso parafuso aí Aqui, ó Você vê Onde quebrou Aqui, ó Uma chavezinha Philips Aqui está ele, galera Ó Tá vendo? Trocou a tela toda Com display Também que tava Fuleiro Com a capelzinho Né? Modelo aí Meio antigo Vem aqui que tá tudo Funcionando perfeitamente Né? Mas Ela deu uma testada nele aqui Com algumas coisas Vou fechar aqui E aí, galera Quem não é inscrito no canal, né? Já se inscreve Tá aí, ó Funcionando perfeitamente Tá perfeitamente O áudio dele Tá tudo tranquilo O áudio tá suave Dá aquele cliquezinho ali Já sabe Se vai aqui Se inscreve no canal Ó Se inscreve Aqui eu não vou Ó Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber notificações E aí, vamos, galera Deixa eu tirar aqui Até joguei aqui Pra você ver Tá bom Ó Perfeitamente Funcionando Ó O cartel Bem barato, né? As pessoas compram aí A câmera dele Não é tão ruim Ah, dei aqui Um digitador Aqui pra ver Ó Funcionando Tudo perfeitamente Ok Vem aqui, ó 2 GB de memória Não é mais Esses aplicativos Já vêm nele Mas é fora Os 2 GB de memória Então Roda suave Ainda pega o WhatsApp Tranquilo Né? O celular desse aí Ainda dá pra vender Por 100 reais Vale muito a pena Consertar E aprender a consertar Também, né? Botando O que você aprendeu No curso Em prática Com celulares Baratos Depois vem uns caros Que Alguns é mais difícil Atualizado Alguns celulares atualizados É mais difícil de abrir Mas isso tudo A gente aprende Dentro do curso De conserto celular Tudo pegando Perfeitamente Agora vocês Diz aí Se gostou do vídeo Se quiser que eu Traga mais vídeo Desse pro canal Vou tá trazendo aí Também Tá aí, galera Gostou do vídeo Deixa aquele like Maroto Compartilha o vídeo Pra quem Quer aprender Também aí Quem duvida Vendo que o celular Tá funcionando Perfeitamente Não tem nada De ruim Viu aí Uma camerazinha aqui Pra gente Fazer um teste Teste de câmera Das antigas Ó Ó Beio Tem até um Delícia de bolo Tirei uma foto É tão ruim Não, galera Ainda dá pra tirar foto Ainda Filmar Tranquilo E aí, galerinha Quem gostou do vídeo Já deixa aquele like Maroto Compartilha esse vídeo E já tá aí A dica, galera Quem quiser fazer Esse curso de Conselho de Celular 3.0 Atualizado O ano todo Os vídeos Já estão disponíveis Você vai ter aula Ao vivo Se eu não me engano Mas Aulas completas Você pode Tá botando a aula Normalmente Os vídeos Pra você rever Você não vai aprender A consertar Celulares básicos E nem coisas básicas É do básico Ao avançado Você vai conseguir Consertar Smartphone Iphone Qualquer tipo De marca de celular Você vai conseguir Consertar Trocar peças Abrir Trocar tela Essas coisas E também Você vai aprender A trabalhar com eletrônica Com placa Com soft Então você vai aprender Com isso tudo aí, galera Então é muito bom O curso aí Quem quiser Pra quem quer Tá abrindo Uma assistência técnica Ou se não Consertar celular Particular Como faço Consertar celular Pra revender Você faz Pesquisa de mercado E ver se vale a pena Consertar o celular Você vai Também saber Onde comprar as peças É Tudo isso aí Maquinário Pra você trabalhar Então aí, galera Quem gostou do vídeo E gosta desse tipo De vídeo também Vou trazer mais alguns vídeos Desse pro canal Que é muito bom Né Que se trata de tecnologia O nome do meu canal O nome do meu canal é Wesley Importes E é um nome fantasia Porque eu faço Muita importação Mas também Aqui eu estou mostrando Tecnologias Também Que tá surgindo E essas coisas Assim, galera Mesmo Isso aqui Sendo atrasado Não deixa de ser tecnologia Só que a tecnologia Você vê que a tecnologia Evoluiu mesmo Quando você pega Um celular mais antigo E você vê Que a tecnologia Evoluiu E você vê Algumas questões De um celular mais antigo Em um celular de hoje Mas porque A tecnologia Ela Pega aquilo que Aquela tecnologia Que já está no mercado E atualiza ela Então ela tem uma melhora Um upgrade Então por isso que vem Cada vez melhorando Mais a tecnologia Então Tá aí galera Quem aí gostou do vídeo Deixe aquele like maroto Fui